Tá, e agora a gente vai voltar ao vivo porque Paulo Metlin está no centro de referência da Dengue aqui em Florianópolis, que fica em Canasvieiras, praia do norte aqui da nossa capital. Metlin, antes de você trazer mais informações pra gente, conta como é que tá a movimentação por aí, porque esse centro começou faz alguns dias a funcionar, né? Muito boa noite pra você, agora bem-vindo ao vivo. Oi, Márcia, boa noite a você e boa noite a vocês também. Bem, por aqui em Canasvieiras, na UPA Norte, o movimento é intenso, viu, de cidadãos com sintomas de Dengue que vieram pra cá. Olha só aí nas imagens do Marco Aurino, que esse cenário aqui já tá diferente, tá? Sabe essas pessoas que estão sentadas ou de pé, elas chegaram a poucos minutos. Essas outras pessoas que estão sentadas nas cadeiras, nos bancos, lá dentro também, chegaram já há muito tempo, inclusive há algumas horas. Tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima, todas as cadeiras, os bancos estão ocupados. Eu falei com algumas pessoas aqui que estão aguardando há pelo menos 5 horas. É o caso do Emerson, que me abordou e falou essa história. Trouxe a mãe dele de 64 anos, que já tem problemas pulmonares e tá com a suspeita de Dengue. A sala do Centro de Referência para Dengue aqui em Florianópolis, que funciona a hidratação, está no segundo andar. Como eu disse, lá todos os bancos estão ocupados também. Falei com uma outra pessoa que me abordou e disse o seguinte. Ontem chegou pra trazer a filha, que já confirmou que está com Dengue, esperou por 12 horas. Inclusive, essa criança tem autismo. A mãe precisou ir embora depois de 12 horas, porque não teve essa agilidade no atendimento. Ela retornou agora porque a filha teve outras complicações e vai buscar esse atendimento. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Florianópolis, também para fazer um balanço. Nos últimos dias, quantas pessoas já foram atendidas por aqui? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 70 pessoas foram atendidas por dia. Só que esse espaço pode atender até 150 pessoas, ou seja, não está na capacidade total de atendimento. Questionamos também a respeito de outros centros que poderiam ser abertos aqui pela cidade de Florianópolis. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, há sim a possibilidade, mas isso será trabalhado de acordo com o cenário epidemiológico da Dengue aqui no município. Inclusive, nos últimos dias, até agora, para ser preciso, 995 casos de Dengue confirmados aqui na capital do estado. E é importante lembrar que os sintomas da Dengue, da Covid, como a gente trouxe, como a gente trouxe aí na reportagem, podem se confundir, podem ser semelhantes. É preciso buscar ajuda, primeiro, em uma unidade básica de saúde, para não lotar a UPA ou a sala do centro de referência, e também os hospitais, para evitar a ocupação desses hospitais. Em último caso, é claro, confirmando que tendo o diagnóstico, é preciso buscar, sim, esse espaço, viu, Marcia? Valeu, Paulo Medley. Obrigada pelas suas informações. Obrigada pelas suas informações.